Na aula de hoje você vai aprender a trabalhar com um incrível recurso chamado Geografia no Excel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br dois locais onde você tem vasto material para aprender gratuitamente sobre o Excel. Então se essa é a ferramenta que você quer para alavancar de vez a sua carreira no mercado de trabalho então já se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, toque no sininho de notificações porque assim você vai ser notificado sempre que nós lançarmos uma aula nova aqui no canal. Estamos lançando dicas bem legais semanalmente, tá legal? Então já deixe seu like também que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula e compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai ajudar outras pessoas, vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar se ajudando também porque assim você vai estar nos incentivando a avançarmos sempre a loja nova. Também não se esqueça que durante esse vídeo eu vou estar falando uma palavra-chave e quem digitar primeiro aqui nos comentários essa palavra-chave vai ganhar um curso de Excel completo aqui do Ninja do Excel, beleza? Então fique ligado e lembrando que não vale comentário editado, tá bom? Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, aprender sobre esse recurso incrível chamado Geografia no Excel. Pessoal, pra exemplificar eu tenho aqui uma planilha com o nome dos estados aqui do Brasil, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. E o que é que eu quero? Eu quero trazer a população e a área. Então o meu objetivo é esse, eu não preciso ir lá no Google e fazer essa pesquisa, até porque seria chato ficar pesquisando de um a um, né? Concorda comigo? Então vamos lá, vamos utilizar esse recurso aqui, está disponível aqui na guia dados e veja aqui ó, tipos de dados, ações de geografia. Esses recursos já estão disponíveis pra quem possui a versão Microsoft 365, então se você não possui, infelizmente você não vai poder ter, mas se você possui, você tem como ativar esses tipos de dados aqui, tá bom? Nós temos uma aula chamada 10 dicas de Excel avançado, onde nós tratamos rapidamente sobre esses dois recursos, ações de geografia, e temos também já uma aula só sobre ações. E dessa vez nós vamos ensinar passo a passo os recursos aqui de geografia, tá bom? O recurso de geografia ele traz bastante informações pra gente. E a primeira coisa que você deve fazer é selecionar os dados que você quer fazer trabalhar com geografia, que você deve fazer uma conversão. Então você seleciona os dados, vem aqui na guia dados, e depois dá um clique aqui em geografia. Lembrando que você precisa estar conectado à internet pra que ele possa fazer essa conversão. Observe então que nós ganhamos aqui do lado, nas células, uns íconezinhos, tá bom? E aqui o botão chamado elementos de dados, tá? Inserir dados, na verdade. Então eu vou dar um cliquezinho aqui, e observe que eu tenho várias informações. Algumas em inglês ainda. Acredito que a Microsoft estará trabalhando pra futuramente converter isso aqui pra o português. Mas por enquanto a gente tem em inglês, o que também não seria um grande problema pra nós hoje, né? Então é o seguinte, eu quero a população. Então dentre as informações que eu tenho aqui, eu vou dar um cliquezinho em população, e rapidamente o Excel traz pra gente a população de cada um dos estados aqui. Ele vai buscar as informações baseadas no Bing, né? Que seria como se fosse o Google da Microsoft. Eu quero a área também de cada um desses estados, porque eu preciso pro meu trabalho ter essa informação. Então em vez de ficar pesquisando de uma por uma, eu venho no Excel, seleciono as informações, venho em inserir dados e clico aqui em área. E pronto, o Excel traz pra mim a área de cada um desses estados. Tudo bem? Então vamos lá? Fizemos com estados? Então vamos fazer também com países. Temos aqui alguns países aleatoriamente, e eu vou selecionar. Selecioná-los, venho também em dados e geografia. Veja que legal, quando eu clicar em geografia, ele vai trazer a informação pra mim. Ele vai fazer primeiro a conversão. Observe que em alguns países ele muda, inclusive, o seu nome, né? Onde estava a Alemanha, ficou Germânia. Mas tudo bem, isso aí não tem problema. Eu vou inserir dados e vou buscar a população. Então, observe que no caso de países, ele nos dá mais opções ainda do que estados. Então isso aí vai variar bastante de informação pra informação. Eu vou buscar a população. Eu vou dar um clique aqui. Ele vai trazer pra mim aí a população de cada um desses países. Mas eu quero saber, deixe nos comentários, se você está gostando desse recurso. E eu digo mais uma coisa, se você está gostando desse recurso, você pode aprender muito mais o nosso curso de Excel completo. Que nós temos aí no nosso site. Tudo bem? Então aqui na descrição do vídeo está o link da página. Então você pode clicar e você vai ser direcionado pra nossa página de curso. É um curso bem legal de Excel que você vai aprender as aulas todas pensadas passo a passo. Pra que você possa buscar o máximo desse incrível recurso. Além de planilhas pra você acompanhar junto com o professor. Postilas. Suporte aos alunos. Aqui no YouTube a gente não consegue, infelizmente, responder todo mundo. Mas lá a gente responde. A certificação no final. Então é um curso bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E será um prazer ter você no nosso time de alunos. Então venha fazer parte dessa família incrível que é o Ninja do Excel. Então vamos continuar, pessoal. Eu trouxe aqui a população dos países. Eu vou selecioná-los mais uma vez. Pra que eu não precise ficar fazendo de um por um. Clicar aqui em inserir dados. E eu quero os líderes, né? Eu coloquei presidente. Mas alguns países não são presidentes, né? Primeiro-ministro, enfim. Tem um... Muda de acordo com o país. Mas eu quero os líderes. Então eu vou clicar aqui. E vou dar um cliquizinho aí. Ele traz pra gente aqui não só o líder, né? Mas vamos dizer assim, toda a caravana ainda dos primeiros aí. O presidente, vice-presidente, o pessoal que comanda ali na parte de cima, né? De cada um desses países. Então você tem essas informações muito rapidamente aqui no Excel. E além de outras informações que você pode estar buscando aqui. Que você pode estar lendo aí com mais calma. E verificando, testando novas possibilidades. Tudo bem? E antes de nós continuarmos ali pra tratar de cidades. Quem digitar primeiro Geografia Ninja do Excel vai ganhar um curso de Excel completo. Então digite aí Geografia Ninja do Excel. Beleza? Combinado? Então vamos seguir aqui. Ver um pouco mais sobre esse incrível recurso aqui do Excel. Vamos lá, pessoal. Tem algumas cidades aqui que eu escolhi aleatoriamente. E eu vou fazer a seleção. Mais uma vez eu venho na guia dados. E clicar em Geografia. Ele vai fazer a conversão. Pra mim, lembrando sempre que você precisa estar conectado à internet. Eu vou buscar mais uma vez a população, né? Que já estamos acostumados. Ok? Mas eu posso buscar também a latitude. Só clicar aqui e ver a latitude de cada um de necessidades. E a longitude também. E veja que legal. Além de outras informações que você pode estar buscando aqui. Então veja que você pode explorar muito esse recurso incrível. Que é o recurso de Geografia aqui no Excel. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que esse recurso possa ser muito útil pra você. E que você também possa curtir essa aula e comentar. Se você chegou aqui nesse momento, eu quero que você digite. Eu termino o que faço. Porque assim eu vou poder te parabenizar. Porque é muito legal você chegar aqui ao final dessa aula. Tudo bem? O YouTube está sugerindo mais algumas aulas. Faça mais outras aulas de Excel. Pra que você possa ficar expert nessa incrível ferramenta. E te aguardo na próxima aula. Valeu! E aí E aí